Pessoal, bom que vocês estão aí, porque vamos falar sério, né? Hoje é a nossa última dica para a prova da AB atinente à matéria de Direito Civil, então não perde ela não, ok? E hoje a gente traz um tema aqui bastante importante também, num rumo do direito, que se trata dos contratos quanto à sua extinção. Olha para a telinha, olha só, extinção dos contratos. Nós temos aqui diversas hipóteses em que o contrato pode ser extinto, vamos lá? Por causas anteriores à sua formação, causas supervenientes à sua formação, por resilição, morte nos contratos personalíssimos, rescisão e pela quitação. Hoje eu quero tratar com vocês da primeira hipótese, a extinção dos contratos por causas anteriores ou contemporâneas à sua formação. A gente tem que lembrar o seguinte, o contrato, quando ele é firmado, ele pode sofrer a extinção por diversos motivos, como foram esses que a gente pontuou aqui. Um deles, eu posso falar, existem causas que antecedem a ele ou contemporâneas, concomitantes à sua formação, que vai levar o quê? Que vai dar asa ao seu fim. É isso. Quando nós estamos tratando das hipóteses de causas anteriores ou contemporâneas à formação do contrato, que leva à extinção deste mesmo contrato, nós temos quatro, que são essas aqui, olha para a tela. Nulidade absoluta, nulidade relativa, cláusula resolutiva e direito de arrependimento. Dentre essas quatro, eu quero me preocupar hoje com a nulidade absoluta. Perdão, por que eu quero falar da nulidade absoluta? Porque é um tema que também já foi, volta e meia, cobrado na nossa provinha da OAB. Na nossa provinha da OAB, sempre eles trazem alguns casos que o contrato tem algum problema e o vício que está lá contido, gente, é porque foi firmado por meio de um dos pactuantes, que é o menor, né? E no caso, absolutamente incapaz. Olha para cá. Quando a gente firma um contrato e que ele traz uma causa que leva à sua extinção, anterior à sua formação, na hipótese de nulidade absoluta, o que acontece com esse contrato? Significa dizer que esse contrato, ele foi firmado violando a própria ordem pública. E é exatamente em razão disso que traz o quê? Um vício quanto à sua validade. Esse vício é tão grave, ele é tão grave, que o próprio juiz pode reconhecer de ofício a qualquer tempo. E os efeitos disso são efeitos o quê? Ex-tunque, ou seja, não ex-nunque. O efeito é ex-tunque, retroagem desde a origem, desde o início, ok? Exemplo, que é o que a gente está falando aqui. Um contrato firmado por um agente que é absolutamente incapaz é um vício que não tem como ser reparado, está lá no artigo 104 do Código Civil. Acontecendo isso, o que a gente vai ter? Esse contrato vai ser extinto porque ele tem um vício que configura o quê? Um vício que configura a nulidade absoluta. Não tem como ser convalidado. A convalidação só ocorre para as hipóteses de nulidades relativas, o que não é o caso aqui, ok? Então, lembrando aí, os contratos podem ser extintos por várias hipóteses, dentre elas, por causas que antecedem a sua formação, por exemplo, a nulidade absoluta. E um exemplo de nulidade absoluta é quando um dos pactuantes do contrato é absolutamente incapaz. Se ele é absolutamente incapaz, o vício que inviabiliza a validade desse contrato, ele surge, aliás, ele está no contrato, mas desde a origem? Não. Nesse caso, antes mesmo do contrato se formar. Por isso que ele é chamado de causa anterior à formação do contrato. Tá ok, pessoal? Espero vocês para as próximas, né? A gente vai tratar, vai continuar tratando, melhor dizendo, dos exercícios aí da prova da OAB. Então, não perde não e vem ficar aqui com a gente para a gente dar seguimento a esses estudos, tá ok? Um abraço, até lá!